Oi pessoal, vejam este vídeo, vou falar em inglês mais tarde, então se quiser saber o que esperar de Kissy Cup na minha Tire List e os matchups, vou explicar em inglês no final, então fique atento, vejam o tempo lá, e deixe o like e suba no canal se quiser. Se vocês quiserem eu vou fazendo mensalmente, para quem estiver muito perdido e achar que as outras Tire List não vale porra nenhuma, eu posso ir fazendo se vocês pedirem Tire List. Depois, pronto, nós para quem não sabe testamos muito nessa linha várias pessoas e isso dá uma vantagem grande, para além disso, eu hoje testei numa salinha de Japas que aquilo pareceu-me verdadeiramente a Copa Cacete, por isso eu vou-vos explicar já como é que eu acho que se vai passar, é assim, para que vocês saibam, tem 3 tipos de deck neste momento, tem decks de control, Elemental Saber, Elemental Saber, Shiranui, decks que tenham traps, tem deck OTK, Herói, Cyber Dragon, Black Wings, que agora está usado de maneira diferente, que é só lança, só ciclone, etc. E deck combo, que é o que é? Thunder Dragon, que é o melhor deck de todos, tipo, a comparar com todos, se for a escolher um deck o melhor, é Thunder Dragon, guys. Thunder Dragon, Light Sworn, Skristown, etc. Decks de combo, pronto. E é assim, os decks de control ganham dos decks de combo, e os decks de combo ganham normalmente dos decks OTK, e os decks OTK normalmente ganham dos decks de defensivos, porque estão a usar Tornado, Lancias, só para se proteger do Backroll e dão o OTK safado nos Elemental Sabers, no Emboque, etc. Claro que isto não vai acontecer sempre assim, mas isso é o que eu quero que vocês saibam, pronto. Vamos começar aqui a Tire List, pode faltar aqui alguns decks na Tire List, digo já, mas pronto. Em primeiro temos Tire 3, eu pus Blue Eyes, para não tirar da Tire List, mas pode ser que dê bom, não sei, mas as versões que eu testei, não gostei. Tanto Dark Lord também me disseram para tirar, mas eu pus porque não testei, são decks que eu não testei, não tenho a certeza. Depois pus Maguinho Negro e Ritual List. Porquê que Ritual List foi adicionado à Tire List, na minha opinião? Porque eu acho que vai haver uma fase que os decks de OTK vão dominar a Copa Cacete. Não sei se vai ser logo no primeiro dia, que é amanhã já, ou se vai ser no segundo dia, mas tenho a certeza que vai haver uma fase, vai haver muitos decks de OTK, Tandar Dragon, Herois, Tandar Dragon, Ritual List resiste contra isso, sobrevive. Dark Lord também deve sobreviver, não tenho a certeza. Por isso são duas opções que sobrevivem ao OTK. Maguinho desceu, na minha opinião, para Tire 3, porque é um deck que toma dos decks de OTK muito feio. Toma de Sidra, toma de Black Wings com lanças, toma de Heróis com Tornado. Por isso Dark Magician subiu, Dark Magician é bom depois contra os decks de control. Pronto, depois em Tire 2, vamos lá, isto é o Tire 2, Tire 2, Black Wings, Cyber Dragon, Kryston e Shiranui. E vocês estão a perguntar, mas Shiranui pode ser o deck mais usado no início, o que o põe na Tire 1. Shiranui pode ser um Tire 1, vocês terem que perceber que a Tire List depende dos decks que são usados, porque há decks que são bons contra outros e há decks que não, há decks que sobem na Tire List, imagina, está no Tire 3 Dark Magician. Toda a gente começa a usar Shiranui e Elemental Saber, Dark Magician sobe ali para o patamar do Tire 1, mano, porque é o melhor deck contra eles. Mas, neste momento, como eu acho que vai ser a QC, pelo menos no início, vai ser assim, Shiranui contra decks OTK vai tomar muito no pelo e vai chegar um tempo em que os decks OTK vão reinar. Por outro lado, o Kryston é um deck que sobrevive ao OTK, por isso poderá dar bom, mas como no início poderão ainda usar No Mortal Can Resist, Shiranui e Dark Magician e esses bagulhos assim, Kryston está no Tire 2, mas quando o BDX OTK provavelmente vai ser Tire 1. Depois, Cyber Dragon, a mesma coisa, enquanto houver decks de control no início, não sei se no início eles vão começar logo com o OTK ou não, espero que não, mas se começar como o normal, tipo Shiranui e não sei o que, Cyber Dragon dá bom. Quando vier os decks OTK, Heroi, Thunder Dragon, Cyber Dragon vai de vela, vai para a Tire 3. Black Wings é um deck OTK, por isso vai depender. Se não tiver muito Elemental Saber, Black Wings vai dar God. E os Elemental Saber vão acabar por desaparecer a algum ponto, por causa dos decks OTK. É que a herói come Elemental Saber, se tiver muito herói, Elemental Saber desaparece, Black Wings reina, porque Black Wings come Thunder Dragon, para quem não sabe, e Thunder Dragon lá está, é um deck Tire 1. Tire 1 eu pus dois decks que eu tenho a certeza e um que eu estou incerto, que eu não sei se é Crystall ou se é Inboke, não sei, mas pelos Inboke, seja a versão que for, Elemental Saber, Shiranui Inboke, tudo que foi com Inboke, eu acredito que é um deck meio OTK, por isso poderá dar bom. Não tenho a certeza é se é Tire 1 ou não, mas eu, pelo simples não, pus no Tire 1. Depois, Thunder Dragon, que é o melhor deck de todos, entre todos, na minha opinião, e Herói, Tire 1, na minha opinião, porque Herói come todos os decks de Down do OTK, só Crystall é que ele sente mais dificuldade e Ritual Beast, provavelmente, porque de resto come tudo. E, claro, Black Wings, indo em segundo, come Heróis, por isso é que Black Wings também está tão forte, porque Black Wings ganha de dois Tire 1, por isso é que Black Wings sobe na Tire List, na minha opinião. Pronto, Heróis, lá está, Black Wings é o Herói para quem é free-to-play e não tem Heróis Black Wings, a versão que eu tenho, depois, se vocês quiserem, digam-me rápido, partilhem o vídeo, e eu poderei postar ainda hoje, se der tempo, os meus Black Wings, que é os Heróis free-to-play, é que Thunder Dragon é o melhor deck de todos, na minha opinião, e depois, Elemental Saber, para mim, é o melhor control que há em Inboke, na minha opinião. Poderá haver algum, tipo, não sei, pode aparecer algum deck control foda, pode, é que... Eu não tenho tempo para testar tudo, mas estou-vos a dizer já as coisas que eu testei para vos avançar, isto é muito tempo de teste, posso-vos garantir que isto são mais de 10 horas por dia a testar, por isso eu posso-vos garantir isto para vocês estarem preparados. E agora vamos só aqui, rápido, aos match-ups, deixa-me só pôr aqui os match-ups, está aqui. Bem, guys, tenho aqui alguns match-ups errados ainda, porque eu disse aí ao Fininho, enganei-me, quero já agradecer aí ao Comora e ao Fininho, o Fininho fez este gráfico, e o Comora fez as imagens da Tire List, por isso, guys, é assim, ah, e só para vos dizer, nós vamos fazer live na QC Cup, no nosso canal, que aparece logo aqui no início, depois, se vocês quiserem acompanhar, acompanhem. Bem, tenho aqui algumas coisas erradas, culpa não é de Fininho, é minha, porque eu disse-lhe, fui mudando de opinião à medida que testava, porque eu não tinha testado os decks todos, e pedi já em avanço fazer isto. Bem, tenho aí os match-ups, vai daqui para ali, para ali. Pronto, vamos começar por Shiranui. Shiranui, deck control, como vocês já têm essa noção, que eu já vos disse, ganha de Thunder Dragon, normalmente, mas lá está, os match-ups dependem muito, depende muito porquê, porque se Shiranui usar No Mortal Can Resist e Cyclones, ganha de Criston, mas se usar Cyclones e Ballista, perde para Thunder Dragon, ou seja, contra Thunder Dragon vai precisar de Boyd Trapol, Floodgate, menos Cyclones possível, porque Thunder Dragon não usa Backro, lá está, e isso vai influenciar a jogabilidade de, lá do Shiranui. Depois, contra Elemental Saber, na minha opinião, perde, mas lá está, se eles usarem 3 lances, também conseguem ganhar de Elemental Saber, por isso está aqui os jogos, é muito relativo, o que não é relativo é que, contra Dark Magician, Heroi e Cyber Dragon, normalmente, toma no pelo. Contra Black Wings, versão OTK, é muito 50-50, também está aqui a dizer que ganha, mas é muito 50-50, ainda por cima, eu até acho que Black Wings ganha, se for aquela versão OTK safada. Contra Dark Lord, toma na Jeba, depois, normalmente, depois contra Blue Eyes eu pus que ganhava, mas eu, sinceramente, nem testei o matchup, mas deve ganhar. Depois, lá está, vocês têm que ter noção, que isto é só para vos dar um indício de, mais ou menos, de pegar, opá, isto ganha mais ou menos disto, mas é preciso ver o vídeo, porque tem aqui alguns matchups que não é tão coerente assim. Thunder Dragon, perde de Sheeran, já está, lá está, depende da versão, Zeca, depende da background que ele tenha. Depois, ganha de Crystone, depende da versão, tem que ser no Mortal Can Resist. Depois, contra Elemental Saber, eu pus equilibrado, contra Inboke, mas na real, Inboke tem vantagem, mas lá está, depende da background que tem, mas normalmente, Inboke é muito mais difícil que contra Shiranui, é o contrário. Mas pronto, depois contra Dark Magician ganha fácil, contra Herói, equilibrado, mas eu até acho que se calhar Herói, se abrir bem, ainda tem vantagem. Pois contra Cyber Dragon, ganha muito fácil, Thunder Dragon, Cyber Dragon, contra Dark Lord ganha, contra Blackwing, toma no pau, principalmente se Blackwing começar em segundo, Thunder Dragon vai de bela, gays, ou tem Kiteroid na mão, ou já fostes, ou se Blackwing brincar. Contra Blue Eyes, eu pus equilibrado. Crystone, perde Sheeran, no Mortal Can Resist, perde Thunder Dragon, que usa Baggy Sleeves, e que joga bem, porque senão é equilibrado, ganha de Elemental Saber Inboke, isto está errado, Elemental Saber Inboke tem muita vantagem. Depois, Dark Magician, ganha de Dark Magician, depende, eu acho que é 50-50 equilibrado. Depois, contra Herói, ganha de Herói, tudo bem, ganha de Cyber Dragon, tudo bem, perde de Dark Lord, tudo bem, ganha de Blackwing, mais ou menos, mas tudo bem, tem mais chance de ganhar. Tem mais chance de ganhar o Crystone. Depois contra Blue Eyes, eu pus que ganhava, mas na real é 50-50, também, porque se eles começarem com o Tuner, depende da versão. Pronto, depois o Inboke, a mesma coisa, e tudo igual, não é? Vou passar já contra o Dark Magician, toma muito feio, melhor deck para contra a Elemental Saber Inboke, é Mago Negro. Ou Herói, Herói come autêntico de roado Inboke. Ou Cyber Dragon, também come de roado. Contra Dark Lord, ganha. Contra Blackwing, é o melhor match-up, ganha fácil. Depois, Mago Negro, vamos começar aqui a partir do Mago Negro. Contra Herói, toma no roado. Depois, eu nem sei o que quer dizer roado, mas eu digo, porque eu já ouvi pessoal a dizer roado, eu digo roado. Contra Cyber Dragon, toma muito feio. Contra Dark Lord, toma muito feio. Quer dizer, não toma tão feio como quanto toma de Herói e Cyber Dragon. Contra Blackwing, toma. E equilibrado contra Blue Eyes, é Coin Flip, quem começar primeiro ou não. Depois, Herói, a partir de Herói, vamos começar a partir de Herói. Ou seja, eu começo daqui para ali, mas a partir de cima, a partir do Herói. Vamos lá. Não sei se perceberam, mas se não perceberam, não faz mal. Contra Cyber Dragon, ganha. Contra Dark Lord, perde. Perde, quer dizer, depende. Se eles estiverem a trap, perde normalmente. Depende da mão também, na real. Contra Blackwing, equilibrado. Mas eu pus equilibrado, mas... Sim, é Coin Flip. É Coin Flip, é Coin Flip, aqui. Depois, Blue Eyes, Heróis ganha, dá o TK. Depois Cyber Dragon, a partir do Cyber Dragon. Pronto, contra Dark Lord, perde. Contra Blackwing, equilibrado. Mas, na real, que ele esqueceu de mudar nos dois sítios, o fininho. Na real, Blackwing tem vantagem, ganhos. E contra Blue Eyes, equilibrado, pronto. Pronto, basicamente, isto aqui só para vocês terem uma noção, porque tem aqui algumas coisas erradas, mas para vocês terem mais ou menos uma noção de como vai ser a QC Cup, mais ou menos. Os decks de Control, perdem dos decks OTK, de Herói, de Cyber Dragon. Depois dos decks OTK, perdem dos decks de Combo, Criston, Thunder Dragon, normalmente. Menos o Blackwing, que consegue ganhar a Thunder Dragon. Por isso, gajos, isto é para vocês terem uma noção, e o que é que eu acho que vai acontecer na Copa QC, na minha opinião, vai ser assim. Tem duas maneiras de ir, na minha opinião, de começar. Ou começa logo, os gajos ainda, Zezinhos, que não viram este vídeo, começam com o Shiranui, Elemental Saber, Cyber Dragon, decks. Decks, tipo, decks que tomam de Herói, basicamente. E, na minha humilde opinião, no início vai começar ou o Shiranui e assim, e depois muita gente vai começar a usar Herói, Blackwing com Anti-Backroar, o Thunder Dragon. E o pessoal vai começar a tomar os decks Backroar, vão começar a tomar pau, na minha opinião. Aí, toda a gente vai começar a mudar para decks OTK, Zezinhos. E aí vai começar um formato completamente OTK, na minha opinião. Entre o dia 1 ou dia 2, vai começar um formato bem OTK, vocês vão ver muitos trunados, ver muitos OTK, Blackwing com Anti-Backroar, Heróis, Thunder Dragon. Eu acho que vocês vão ver muito OTK, o pessoal vai começar a usar Curibus, talvez Kichiroid. Essa é a minha opinião, Zeca. E depois, a partir mais ou menos do segundo, terceiro dia, poderá ser que o meta volta a mudar para uma coisa mais equilibrada, que há algum deck que contere os OTK. Algum deck que contere os OTK, que comece a dar bom. Mas, na minha opinião, o melhor deck de todos é Thunder Dragon. Agora é assim, se vocês não tiverem decks, por exemplo, não têm Herói, substituição de Herói, Cyber Dragon ou Blackwing. Ah, não tenho Thunder Dragon. Não tenho Thunder Dragon, tem Cristone para evitar os OTK. Ah, e tem muito Invoke e Elemental Saber. Boa de Mago Negro. Isso é o principal que vocês têm que saber. Só tem Blue Eyes, pode ir de Blue Eyes, mas tem que adaptar o deck ao meta. Decks que faltam aqui, lá está, Ritual Beast, tem vários decks, têm várias opções. Vocês têm que ter a noção de quando o meta está a meta OTK ou quando o meta está a meta control. E vocês têm que se adaptar com um deck que responda bem a essas situações que eu vos tentei explicar aqui. Pronto, espero que esteja bem explicado. Se tiver alguma coisa a mal, digam-me nos comentários. Agradeço, vou falar agora rápido em inglês. Então, galera, o matchup não é bom, não é bem fixado. Mas eu vou mostrar para vocês rapidamente a tier list. Tier list, eu coloquei Blue Eyes, Dark Magician, Dark Lord, Ritual Beast. Eu vou explicar para vocês mais tarde. Então, eu coloquei tier 2, Blackwing, Cyber Dragon, Crystons e Shiranui. Isso, como um decks, pode ir de volta e de volta. Como, por exemplo, se nós vamos para o OTK meta, que eu acho que nós vamos fazer, Crystons pode ir de volta e ficar melhor. Então, tier 1, best deck overall, em meu opinião, Thunder Dragon e Hero. Both decks, para mim, são tier 1. Thunder Dragon é o melhor deck overall. Então, Elemental Saber Invoke, ou qualquer invoque que pode avoid OTK, eu acho que pode ser a melhor control deck, ainda melhor que Shiranui. Então, eu acredito que se nós vamos para o OTK meta, eu acredito que eles vão parar de usar Lancia, usar Coriabos e tudo isso. Então, Elemental Saber pode ir de volta. Eu vou explicar para vocês realmente o que eu acho que vai acontecer com essa Kissickup, em meu opinião, e eu vou te dizer porque também temos aqui Black Wings. Onde é Black Wings? Tier 2 Black Wings, eu vou explicar para vocês. E por isso que Shiranui é em Tier 2, porque, em meu opinião, se Hero é em Tier 1 popular, Shiranui é destruído, como Hero. Então, é isso, que é isso. Então, Hero plays trunas, Então, Back Row decks vão lutar muito contra o Hero e contra o Cyber Dragon. Então, eu vou tentar explicar para vocês como eu acredito que vai acontecer. Então, eu sei que o outro tirelista colocou Shiranui em Tier 1. Então, se Shiranui, no início da Kissickup, eu quero que isso aconteça. É a parte mais popular, os dentes vão começar a começar a jogar Hero e Cyber Dragon, Black Wings, Anti-Back Row, a nova versão que eu tenho com Anti-Back Row, e eles vão começar a começar a matar Shiranui. Então, se isso acontece, todos vão começar a jogar o Tiki decks, em meu opinião. Então, Ritual Beastie é tier 3, porque ele pode ganhar, ele pode ganhar um Hero, um pouco mais. E, então, como Black Wings, por exemplo, é o Free-to-Play Hero, então, se você não tem um Hero, você pode jogar a Black Wings versão sem Back Row, apenas Lens e Cyclones, ele vai fazer muito. Então, com o Tiki decks, em Scythe, Contro decks vão die, é o meu opinião. Então, você tem 3 tipos de decks, você tem Combo decks, Crystal e Thunder Dragons, você tem o Tiki decks, Hero, Cyber Dragons, stuff like that, e Black Wings, e aí você tem o Contro decks, Shiranui, Elemental Saber, e tudo isso. Então, o Tiki decks, eles kill Contro decks, e Contro decks, eles kill Thunder Dragons e Crystals, mas, o problema é, overall, Thunder Dragons podem ainda ganhar contra some Back Row decks, como Shiranui, porque eles abenam Ballista ou Cyclone, eles vão die, against Thunder Dragons. Então, overall, O Tiki decks vão prevail a little bit. Então, eu acredito, mesmo se nós começarmos em Shiranui, Contro meta, Elemental Saber, e tudo isso, tipo assim, at um ponto, nós vamos ter um Tiki, Tornado meta, eu acredito, so, eu posso ser wrong, e aí, eu acho que, em dia 2 ou 3, a meta vai mudar, provavelmente, eu não sei, para a Contro deck meta, então, eu acredito, provavelmente, vai ser assim, essa é a minha opinião, se vocês têm alguma dúvida, ou qualquer outra coisa, eu testo muito, 10 horas por dia, em rooms, até hoje, eu play a korea, room, que é isso, que eu concluí, que o Tiro foi Tiro 1, e, eu espero que vocês gostaram, deixe-me saber nos comentários, se você quiser, os meus amigos, eu fiz, se você não tem os heros, deixe-me saber, e eu vou tentar fazer um vídeo, se eu tenho tempo hoje, muito rápido, para vocês, então, muito obrigado por assistir, veja você em Kisicup, eu vou livestream, até vocês, E aí